E vamos já convidar imediatamente os nossos próximos candidatos, os nossos próximos talentos a se apresentar aqui nesta noite. Temos agora com vocês Abraão Costa e Igor Borges. Vem pra cá, por favor, Abraão. Abraão, que é o primeiro a se apresentar. Boa noite, seja bem-vindo. Pode se sentar e curtir um pouquinho a apresentação, Igor. Abraão, é tudo seu. Vamos adorar ele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento, me levanto Esquadrinhas, meu andar e o meu deitar Conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou a boca, não E tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Veja em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho É eterno É eterno Sonda-me, ó Deus Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Fecha em mim, ó Deus Oh, ó, ó Fecha em mim, fecha em mim Algo caminho mau E guia-me pelo caminho É eterno E guia-me, Senhor E guia-me pelo caminho E até a noite